Vem cá a saco aí. Agora o moço de um jito na água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acaba logo com isso. Agora você vai dar um passeio. Vamos lá. 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 Amém. 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 A admiação de Santa Luzia deu errado. Mais um ano de seca. Mais um ano de morte. Diz que o mar é o jardim da vida. E o sertão, o roçado da morte. Luzia. Me leva para ver o mar. Me leva. 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 Ser pensado sempre na sua vingança, né? Não é bom passar a vida ouvindo a chamação dos mortos. É ruim. Noito passada, vi uma zelação fiscal. O salvo era um aviso. Deus não quer que eu veja o mar, mas eu quero que você veja. Promete que vai embora do Campo Real. Promete que vai ver o mar. Promete. Promete. Padrinho! Padrinho! Obrigado. Por teu gosto, eu ir embora, padrinha, para longe, para ver o mar. Posso não, meu padrinha. Posso não. Eu fico. Sigo a minha sina. Depois eu vou ver o mar. Fique. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, moça. Como é que tu te chama? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que brigou com o coronel Antes que a memória esbarre, digo e não é por favor Quero falar com você Falar o quê? Sobre a violência de seus homens, Raul E sobre a justiça, o antetempo Ô Fialho, a justiça tá toda aqui Aqui o juízo, o promotor, o delegado, tão dançando Se quiser, vai lá falar com eles Agora, se não quiser, padre, vai se queixar o bispo Raulinho, nós somos amigos desde... Nós fomos, amigos E é em nome dessa velha amizade que eu vou lhe avisar Essa terra é minha E ninguém vai me tomar Tá gostando? Estou cansado. Leva para o casebre, perto do deck. Vamos lá, vamos. Vamos embora? Alô, 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 alô. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 É? O que 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 é?